Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, hoje mano, o vídeo não é muito legal não né Mas tem uma informação bem interessante aqui para vocês sobre a publicação que a Kefir acabou de publicar aqui no Twitter Apenas querendo saber o que está dentro, alguma ideia sobrevivente, a gente já vai falar sobre isso E aqui galera, sobre o carregamento infinito do jogo, que muitos jogadores estão passando Eu vou trazer a solução para você poder estar resolvendo isso e entrando no seu jogo Toda vez que ele acontecer isso, eu não sei o que está acontecendo Não sei também como que eu consegui descobrir isso Nossa cara, eu já estava quase... Como é que eu vou fazer as lives, gravar os vídeos né mano Me travou e ferrou né Beleza, mas antes de se aprofundar aí, já deixa o seu likezão aí tá Se inscreva no canal, antes do... para fortalecer o vídeo aí, beleza Galera, no emulador, no BlueStacks que eu estou utilizando aqui Você pode estar utilizando também o LD Player outra versão Você vai clicar aqui nesse menu, tá Configurações, beleza E você vai mudar aqui o dispositivo Deixa eu ver se é o dispositivo aqui, o telefone Beleza, pode ver que tem aqui galera O perfil que você pode estar utilizando, ó Aí você vai testando qual desses aqui você vai mudando, tá O meu está o OnePlus, vou colocar para o Asus, Rogue 2 ali, Rogue Phone Vou clicar em salvar as mudanças, tá ok? Salvar as mudanças, o jogo ele vai fechar, certo? Eu vou clicar nele aqui de novo galera Deixa eu clicar nele aqui de novo, beleza? Vai dar uma travadinha porque ele vai estar mudando a versão do Android ali agora né Beleza? Vou esperar aqui agora carregar o... vamos ver se vai carregar né galera? O símbolo ali da Kephir Olha lá, carregou o símbolo da Kephir Vamos esperar agora carregar a barra né? Vai demorar um pouquinho aí Mano, eu vou falar uma coisa para você velho O jogo ele está com uns erros mano Está incrível, ainda mais que essa temporada está legal né mano? O modo história Também na galera travada aí em alguns locais e tudo mais Aí você vai fazer esse processo aqui galera O seu jogo ele vai carregar tá? Quando ele apareceu ali mano O símbolo, às vezes ele não pode carregar de primeira também Você tem que trocar de novo Vamos ver se ele vai carregar de primeira aqui Ou se a gente vai ter que trocar o... Olha lá ó, carregou de primeira tá? Então dessa mano, mas só que aparece Aí tem que ficar conectando a conta Nossa, o jogo ele está... Ele está sinistro tá? Então olha aí galera Correção do bug aí que está acontecendo Do carregamento infinito para quem joga no emulador Beleza? Compartilhe este link galera O máximo que você puder Para ajudar a galera aí Pois perder um dia deste... Dessa temporada aí você... A Kefir não vai devolver as coisas não Não sei né galera Eu vou mandar até um suporte aí para ela É bom que mande suporte tá galera Para ficar ciente deste erro aí Agora vamos explicar aí o que você pode estar fazendo no celular né No celular galera eu não consigo... O meu celular nem roda mais o last day tá? Fazendo no celular... Ó, abre o jogo tá? Então aí ó, se você fez aí Estava desesperado aí Nem que nem eu estava aí Considere deixar o likezão e seu comentário aí Para fortalecer que ajuda demais tá? Ajuda demais aí beleza? Compartilhe tá? Consegui mano Nossa, quando eu fiz isso Deu um pulo de alegria Aí toda vez que ele ficar falhando Você faz isso Do celular os possíveis coisas Que você pode estar falando Fazendo Pediram para utilizar VPN Eu não sei como é que faz para utilizar VPN Caso você sabe como faz para utilizar isso daí Você pode estar utilizando esse recurso de VPN Ou pesquisando vídeo na internet aí De como que utiliza esse recurso aí Beleza? É... Limpando o cachê Limpo o cachê de todos os aplicativos Inclusive o last day Força parada De todos os aplicativos Tá? É... Tem vídeo no canal já ensinando aí Eu vou ver se eu deixei na descrição aí Para vocês poderem estar acessando Beleza? Como força parada dos aplicativos É... Deixe o seu celular desligado Pelo menos uns 10 minutos Ele desligado Tá? É... E reinicia também o seu molde aí De internet Beleza, galera? No celular Você fazer esse procedimento Se você tiver até aquele Limpador, né? Aquele limpador de cachê Automático no seu celular O meu pelo menos Ele já tem um já embutido Você pode estar utilizando ele Que fica mais fácil, né? Certo? Fazendo dessa forma, galera O seu jogo Provavelmente ele vai carregar também Tá? Deixe nos comentários E se dessa forma aí Pelo celular Ele te ajudou Porque aqui pelo celular Eu não sei como é que faz, né? Que dá para mudar Eu acho que nem estou em como mudar A versão do Android, né? No celular Aqui no LD Player Pelo menos eu estou gravando Esse vídeo aqui Porque eu sei que vai ajudar Muitas pessoas aí Que jogam pelo computador E vai estar passando por esse Processo aqui Horrível, tá? No LD Player é a mesma coisa Tá, galera? Você vai encontrar lá o dispositivo Vou abrir ele aqui Para mostrar para vocês Mas não tem muito segredo, tá? Vou mostrar o LD Player aqui E a gente já conversa um pouquinho mais Sobre essa imagem, tá? Agora falando aqui Sobre essa imagem O que vocês acham Que é isso? Vou falar para vocês, galera Eu não tenho nem ideia Tenho nem ideia Disso aqui não, mano Eu olhei, olhei Falei Vou teorizar Nossa, parece ser Torcedio Cara, vamos ver o que a galera acha Vamos ver os comentários Vamos ver isso aqui, tá? Vamos ver aqui Aqui dentro O negócio lá da vacinação Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Reforçando aí Compartilha o máximo Que você puder aí Para ajudar o canal Beleza? Tamo junto Grande abraço E fui! Tchau 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 Tchau